Você já deve ter ouvido a música O Segundo Sol, composta pelo cantor e compositor Nando Reis e interpretada pela cantora e compositora Cássia Ehler, que faleceu a 29 de dezembro de 2001 de parada cardíaca. Na introdução, a letra da música diz Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Você já deve ter ouvido falar também da profetisa búlgara Baba Vanga, que em uma de suas profecias previu a criação de um segundo sol por volta do século XXI na década de 2020, que terminará em 2029. É nesse período de 10 anos que, segundo a profetisa Baba Vanga, teríamos um segundo sol. Ela diz Foi publicado no site Fatos Desconhecidos a 11 de setembro de 2019 A matéria é que diz que a China construiu um sol artificial com energia infinita. Segundo a matéria publicada, o reator Tokamaki HL2M, conhecido popularmente como sol artificial, está em fase final para ser lançado oficialmente. O projeto é desenvolvido no laboratório em Hefei, na província de Anhui, no leste da China. Segundo informações da China National Nuclear Corp, esse novo dispositivo de confinamento magnético ultra avançado utiliza a função termonuclear controlada para alcançar temperaturas acima dos 100 milhões de graus Celsius. Agora voltando para a letra da música O Segundo Sol, a letra diz Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Segundo se supõe, o núcleo do sol tem a temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Você é capaz de imaginar o que um reator que atinge a temperatura de 100 milhões de graus Celsius seria capaz de fazer na atmosfera da Terra? A profetisa Baba Vanga, em outras de suas previsões, diz que por volta de 2100, sóis artificiais iluminam a parte escura da Terra. Seria essa previsão o fim da noite na Terra como a conhecemos? Já que teriam sóis artificiais iluminando o tempo todo? Isso coincide com a previsão anterior de 2028, já que ela diz que a fome acaba aos poucos. O que faz sentido, já que sabemos que se mantivermos luz constante sobre as plantas, elas crescem mais rápido, no entanto, consomem mais rápido também as propriedades da Terra. Ela também profetiza muitas outras coisas que mudarão por completo a vida na Terra como a conhecemos. Por exemplo, que em 2023, a Terra terá sua órbita ligeiramente alterada. Talvez vocês estejam acompanhando as notícias sobre a tensão entre as Coreias do Norte e do Sul, a movimentação de tropas militares indianas nas fronteiras com a China e também a movimentação de tropas russas. Estaríamos na iminência de uma terceira guerra mundial nuclear e a explosão das bombas seria o motor que faria a órbita da Terra ser ligeiramente alterada? Seriam os sóis que iluminam a parte escura da Terra, explosões nucleares no continente americano, já que Baba Vanga vivia na Bulgária e as previsões foram feitas durante o dia? Seria a letra da música, o segundo sol, um alerta sobre tais acontecimentos? Principalmente quando se diz na letra que lá fora haviam dois sóis e a vida que ardia sem explicação, querendo nos dizer que não havia explicação para que houvesse uma terceira guerra mundial nuclear, o que causaria queimaduras na pele, fazendo a vida das pessoas que não foram responsáveis por tamanha estupidez queimar e arder? Talvez seja assim alertas para todos nós, para nos fazer olhar e refletir sobre o que estamos aprontando com o planeta em que vivemos. Pois não existe outro planeta para morarmos e se este for destruído, todas as formas de vida podem ser extintas e eu não quero que nem a minha e nem a sua vida sejam extintas. Por isso, digo àqueles que conduzem as leis ou que governam o mundo que parem, parem de ser estúpidos, registrem seus nomes na história como aqueles que promoveram a paz e não a guerra, como aqueles que salvaram milhares de vidas e não como aqueles que destruíram a vida. Mostrem-se verdadeiros líderes, porque um líder de verdade não é temido por ninguém, é admirado por todos. Suas intenções, fruto de suas ideias, resultado do seu amor pela vida, são voltadas sempre para o bem, porque seu espírito altruísta está em contato direto com Deus. Termino este vídeo com a seguinte citação de Provérbios 2, 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os traidores serão dela exterminados. Valeu, tchau. E aí E aí